Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. A aula agora é a aula de número 139. Vamos falar de histórias com acumulação. Vocês já ouviram uma história com acumulação? Sabem como é a estrutura de uma história com acumulação? Para falar sobre esse tipo de história, a Pró trouxe esse livro, O Grande Rabanete. É um livro bem interessante, divertido, bem lúdico. E aí a Pró vai explicar para vocês, vocês vão ver na verdade, né? Por que é que essa história, O Grande Rabanete, é uma história com acumulação, tá certo? Então, para começar, a Pró quer fazer esse joguinho com vocês aqui. E como é esse jogo, Traiane? Olha só, deixa eu parar aqui e vou compartilhar a tela do jogo para você entender como é esse jogo, certo? A Pró vai mostrar para vocês uma roleta e nessa roleta tem alguns objetos, A Pró vai girar a roleta e no local onde parar, você vai falar o nome do objeto. Aí a Pró vai tirar essa imagem, esse objeto da roleta. Da próxima vez que a Pró girar a roleta novamente, no objeto ou no nome que cair, você vai ter que repetir o nome do primeiro objeto e falar o nome do segundo objeto que saiu na roleta. E assim a gente vai continuando. Fala o nome do primeiro, o nome do segundo, o nome do terceiro, beleza? Beleza? Então vamos lá. Vamos ver qual é o primeiro objeto. O primeiro vai ser a bala. Então lembra aí da bala, certo? Vou tirar. Vou tirar a roleta de novo. Segundo objeto. Ó, vassoura. Então a gente vai falar o quê? O primeiro foi o quê? Bola, ou bala. O segundo, vassoura. Show de bola. Vou eliminar. O próximo, terceiro objeto agora. Então, ó, caderno. Então a gente vai falar o quê? Bala, vassoura e caderno. Vamos para o próximo. Bala, vassoura e caderno. E agora? Ó, bala, vassoura, caderno e meteoro. Vai guardando na memória aí. Bala, vassoura e meteoro e paraquedas. Ó, bala, vassoura, caderno e paraquedas. E agora? Planta. Será que a gente lembra de tudo? Vamos lá? Ó, bala, vassoura, caderno, meteoro, paraquedas e planta. Ih, tava ficando difícil eu lembrar de tudo. Vamos lá. Bala, vassoura, caderno, meteoro, paraquedas, celular. Tinha outra coisa antes, não foi? A pró esqueceu de algum, será? Tá? Se a pró esqueceu, coloca aí nos comentários, tá bom? Se você lembra quais foram todos que saíram já. Ó, o outro é cadeado. Vamos falar, ó. Bala, vassoura, caderno, meteoro, paraquedas, celular, cadeado. Não foi? Muita coisa. Aí a gente começa a esquecer do que foi saindo, né? Por que será que a pró trouxe esse joguinho, né? Para conversar com vocês sobre a aula, né? De hoje, uma aula que a gente vai falar sobre histórias de acumulação. Por que será que a pró trouxe? Pensa aí um pouquinho e agora a gente vai ler o livro, né? O Grande Rabanete, tá certo? E aí depois a gente vai conversar sobre ele. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Pronto, vamos lá. O Grande Rabanete, da autora Tatiana Belimpe, que é uma autora que a pró já trouxe livros aqui dela para vocês verem, né? Foi ela que adaptou as histórias de Monteiro Lobato para que fossem passadas na televisão. E ela tem vários livros voltados para crianças, tá bom? Quem ilustrou foi Cláudios. Então vamos para a história? O Grande Rabanete? Vamos lá. Olha só a capa. Ó, vocês sabem o que é Rabanete? Ó, é esse tubérculo, né? A pró não está enganada. Essa é a família do Rabanete. É como se fosse um legume, né? Uma beterraba, alguma coisa assim. É branquinha por dentro, tá bom? Ela é plantada na terra. E aqui a gente vê, ó, um senhorzinho, uma senhora, uma menina, né? Com a bonequinha dela. A gente vê um gato, um cachorro e um ratinho ali. O que será que vai acontecer com essas pessoas? Você sabe? Por que será? O que será que elas vão fazer? Elas estão tristes ou estão alegres? Estão alegres, né? Até os bichinhos estão alegres. Então vamos ver o que acontece nessa história? Vamos lá. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. Olha o vovô plantando um rabanete. O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Olha a carinha dele, ó. Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. E puxando, ó, fazendo força. Puxa que puxa e nada, nada de o rabanete sair da terra. Até que, ó, caiu no chão. Tanta força que ele fez. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovô segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Olha só a força que os dois estão fazendo aqui, ó. Então, a vovô chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no vovô, o vovô no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Olha os três fazendo força aqui. Chega a ficar no vermelho. Então, a neta chamou o totó. Ó, ela chamou no totó e ele abandonando o rabanete. Para ajudar a puxar o rabanete. O totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vovô, o vovô no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Então, o totó chamou o gato, ó, ele abandonando o rabanete, ó, para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no totó, o totó na neta, a neta na avó, a avó no vovô, o vovô no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Olha o totó fazendo força aqui. Eita! Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. Ó, chamando a banana no rabinho. O rato segurou no galo, o gato no totó, o totó na neta, a neta na avó, a avó no vovô, o vovô no rabanete. E, pop, arrancaram o rabanete da terra. Eita! Olha para isso que voou terra para tudo que é lado. Voou gato, cachorro, menina, vovó, vovô, vovô. Eita! Nós! Foi, foi, foi. Já passou de novo. Eu sou o mais forte! Disse o rato, olha a fortaleza do rato. A vovó deu um beijo apaixonado no vovô. Todo mundo ficou feliz da vida. Então, todos sentaram e juntos comeram o rabanete. E era tão grande que deu para todos. E ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava ali. Olha ela dizendo aqui, olha, oba! O rato coteado, olha, achando que o rabanete era um pedaço de queijo. Olha quando ele viu que não era queijo. Cuspeu tudo. E você acha que o rato era mesmo o mais forte? Será que é um super rato? Hum! Curtiram a história, gente, do grande rabanete? A Pró se diverte contando essa história. Porque ela é bem divertida mesmo, né? Uma história, de fato, que as crianças amam. E aí a gente vai conversar agora, né? Analisar o texto, tá bom? A gente vai analisar a história. A primeira coisa que a gente vai analisar na história é a estrutura da história, tá certo? Então, não sei se vocês perceberam, mas o livro, né? Ele é feito como se... Lembra a gente, né? Como se fosse uma história em quadrinhos, né? Então, a autora e o ilustrador do livro, eles colocam imagens em pequenos quadros, né? E a escrita do livro não é uma escrita como os outros livros costumam ser, né? Então, geralmente, nos livros, as histórias, elas começam... Deixa a Pró ativar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês. Então, as histórias começam aqui, depois vem pra baixo, assim, ó. Essa história não é assim. Essa história, a Pró leu daqui, dessa página, pra essa página, né? Então, dessa imagem, ó, segue pra essas duas daqui. Então, não é uma ilustração e nem é uma estrutura de texto convencional, né? Comum. Então, a autora e o ilustrador, eles mudaram, né? A estrutura desse texto. Então, já começa daí, né? A diferença desse livro. Outra coisa interessante são as ilustrações, né? Parecem ser desenhos, né? Feitos... É um desenho com pouca... Poucos elementos, mas os personagens são muito expressivos, né? Então, a gente vê a cara de espanto da vovó, a cara deles fazendo força pra puxar o rabanete, né? Ou eles muito felizes, né? Aqui, por exemplo, ó. Então, a gente vê que são desenhos que, apesar de serem simples, são muito expressivos, né? Além disso, a gente vê, como a Pró falou, as imagens em quadros, né? Como se fosse realmente uma história em quadrinhos, né? Mas não é. É uma brincadeira que a autora foi fazendo e o ilustrador também. Outra coisa interessante são os personagens, né? Que vão aparecendo nessa história. Então, eles não aparecem todos de vez. Como é que os personagens vão aparecendo? Eles vão aparecendo aos poucos, né? E aí, lembra que a Pró perguntou a vocês. Qual é? Por que será que a Pró trouxe aquele jogo em que a gente ia falando um objeto, depois a gente repetia o primeiro pra falar o segundo? O que é que o jogo tem a ver com a história de acumulação, né? Porque no jogo, a gente ia falando, repetindo o nome do objeto, né? Várias vezes. Aqui na história acontece a mesma coisa. Então, as histórias, os contos de repetição, né? As parlendas, elas são contos sem fim, né? Histórias sem fim. Eles têm essa característica, né? Da gente repetir a mesma informação mais de uma vez, né? E aí, a criança, ela vai até memorizando, né? Aqueles elementos. E aí, vai aparecendo os personagens. E aí, o primeiro personagem que apareceu foi o vovó. E aí, o tempo todo no texto, a gente vai repetindo, né? A ordem que os personagens foram aparecendo, né? Então, aqui, por exemplo, nessa página, né? Que a Pró retirou do texto, fala assim. Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabonete. O rato segurou no gato, o gato no totó, o totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabonete. Então, a gente vai falando novamente o nome dos personagens que apareceram anteriormente. E isso é uma história, um conto, né? De repetição, um conto de acumulação. A gente vai juntando os personagens. Tem histórias que a gente vai juntando os elementos, né? Então, a Pró vai trazer para vocês aqui, em outras aulas, mais alguns contos de acumulação. Para vocês perceberem, né? Como é esse tipo de conto. Como é um conto divertido, né? E as crianças ficam animadas porque elas já sabem o que vai acontecer na história. Elas participam da história. Então, é muito legal. A Pró ama conto de repetição. E você gosta também de conto de repetição? Se você gosta, coloca aí nos comentários. Eu gosto do Pró de conto de repetição. Para trazer mais contos para vocês, tá bem? Outra coisa importante, olha só. É... Não sei se vocês perceberam, né? Mas, por exemplo, aqui a Pró trouxe uma pergunta para vocês. Qual foi o barulho que o rabonete fez ao sair da terra? Quem lembra? Lembra? Todo mundo puxou. E aí, quando chegou o rato, né? Que foi o mais forte, segundo ele. Quando eles conseguiram arrancar, tirar o rabonete da terra. Qual foi o barulho que o rabonete fez? Hum... Foi, ó... Plop. Não foi? E esse Plop aqui? O que é que esse Plop significa? Quem lembra? A Pró fez várias aulas falando sobre isso. Que toda vez é que aparece num texto o som, né? De algo, de instrumento, de um animal, de algo acontecendo, né? De um trovão, de um barulho de bozina, de carro. Toda vez que aparecer um som como esse aqui, ó... Plop! Isso é o quê? Uma onomatopeia, né? É o barulho que o rabonete fez, né? A autora colocou isso aí pra gente, ó... Imaginar o som. Pra gente pensar, realmente, eles fizeram muita força. O rabonete estava tão preso na terra que, pra sair, fez esse barulho, fez Plop. Né? Então, é um... É uma ferramenta, né? Que os escritores usam pra tornar o texto mais dinâmico. Certo? E aí, eu queria saber de vocês. O que quer dizer, puxa que puxa no texto? O que vocês acham que a autora quis falar, né? Quando ela colocou aqui. Em todo momento falava isso, né? Puxa que puxa e nada. De um rabonete. Isso aí. E aí? Se a gente viu lá, né? Que toda vez que ela falava, o vô, né? O cachorro, o rato segurou no gato. O gato segurou no totó. O totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabonete. Se quando a autora repetia o nome dos personagens, ela queria mostrar, né? Utilizar essa ferramenta da história de acumulação, né? Toda vez que ela repetia o personagem. Porque toda hora também ela repetia esse termo aqui, ó, essa frase. Puxa que puxa. O que quer dizer isso? Puxa que puxa. Quer dizer o quê? A autora, né? Ela quer demonstrar a intensidade, né? Ela quer dizer que foi muito difícil, que eles tinham que puxar muito, fazer muita força para tirar o rabonete, né? Também é uma estratégia da autora de demonstrar essa força, né? Que os personagens tinham que fazer, tá bom? Então, ó, puxa que puxa, né? Do nada do rabonete sair. Ela está demonstrando a intensidade, a necessidade que eles tinham de botar muita força lá para tirar o rabonete, né? E aí a gente vai agora ver a ordem em que os personagens aparecem, né? Então, o primeiro aparecer é quem? O vô, né? O vovô, que foi quem plantou o rabonete. O vovô que plantou o rabonete. Depois, quem é que aparece na história? A avó, né? Que apareceu para ajudar o vô. Depois, a neta, né? Depois da neta, aparece quem? O cachorro, o Totó, né? Até na coleira dele tem o nome dele, Totó. Depois, quem é que aparece? O gato. E depois do gato, quem é que aparece? O rato. E aí, lá no finalzinho, ainda aparece a minhoca só para comer, né? O rabonete. O rabonete foi tão grande que serviu para ele. Quantos personagens é que aparece na história? Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aparecem seis personagens nessa história, né? E a gente vê que cada um deles aparece numa ordem no texto. E aí, de frente, né? Do primeiro para o último personagem, foi o vô, a avó, a menina, o Totó, o gato e o rato. E de trás para frente, né? Que é assim que a escrutora fala dos personagens, né? Ela fala, primeiro foi o rato, depois o gato, depois o cachorro, a menina, a avó e o vô, né? Porque eles estavam puxando. E também o rabonete, que também o rabonete é o personagem principal, né? Da história. Tão duro que precisou desse tanto de gente, de personagens, né? De gente, não. Só tem três seres humanos. Precisou desse tanto de personagens para retirar o rabonete, né? Se a gente for fazer uma... Organizar esses personagens aqui, ó, em uma ordem, né? Uma ordem de tamanho, por exemplo. A gente poderia arrumar, sim, o Totó. Porque ele, na história, ele é o maior de todos, né? Maior até que o vovô. Então, vem o cachorro, o Totó, depois o vovô, a avó, a menina, o gato e o rato, né? Se a gente for fazer uma ordem decrescente, né? Do maior, ó, para o menor. Aqui, do maior para o menor, né? Então, o maior é o cachorro, o menor é o rato, né? Se a gente for fazer uma ordem crescente, é o contrário. É do menor, do ratinho, até chegar no cachorro, né? Essa é a ordem que os personagens aparecem, tá certo? A Pro trouxe um outro jogo. A Pro trouxe dois jogos hoje para vocês, hein? Mas é porque a Pro gosta muito de agradar esses alunos, que eu sei que são maravilhosos aí. E estão concentradíssimos na nossa aula. Vamos para o jogo? Vamos lá. O jogo, ele faz... A gente vai fazer o quê? A gente vai organizar as imagens, ó, da história, tá certo? Então, aqui tem a avó puxando o vovô e o vovô puxando o rabanete. No quadrinho azul aqui, ó, tem o rato puxando o gato, o gato puxando o cachorro, a menina, a avó, o vovô e o rabanete saindo. Nesse aqui, laranjinha, tem o vovô puxando o rabanete. Nesse aqui, ó, não tem o rato, como o de cá tem. Só tem o gato puxando o cachorro, puxando a menina, puxando a avó, puxando o vovô. Nesse rosinha aqui, tem a menina puxando a avó, puxando o vovô, puxando o rabanete. Nesse daqui, azulzinho escuro, tem o cachorro puxando a menina, puxando a avó, puxando o vovô, puxando o rabanete. Então, a nossa missão agora é organizar. Qual é o quadradinho que vem primeiro? O que é que acontece primeiro? O vovô, né? Primeiro é o vovô que tenta puxar o rabanete. Então, qual é o quadrinho em que está somente o vovô puxando o rabanete sozinho? O quadradinho aqui, ó, de barra laranja. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele sozinho puxando o rabanete. Ele não conseguiu puxar o rabanete. E aí, ele pede ajuda a quem? A avó. Qual é o quadradinho em que está a avó puxando o vovô e o vovô puxando o rabanete? Qual é o quadradinho? Isso. Esse azulzinho? Claro. Ó, vou colocar aqui no número dois. Pronto. E agora, depois que a avó ajudou o vovô, qual é o quadradinho? Quem é que ajuda depois? A menina, né? A neta. Qual é o quadradinho em que tem a neta puxando a avó, puxando o vovô, puxando o rabanete? O quadradinho rosa. Show de bola. Qual é agora o quadradinho, né? Depois que a menina ajudou a avó, quem é que ajuda agora? Depois que a menina ajuda, a menina vai chamar quem? O cachorro. Então, qual é o quadradinho em que o cachorro está puxando a avó, que está puxando a avó, que está puxando o vovô e que está puxando o rabanete? O quadradinho azul. Vou colocar aqui, ó. Pronto. O cachorro ajudou. O cachorro foi chamar quem? O gato. Então, qual é aqui o quadradinho em que tem o gato puxando o cachorro, puxando a menina, puxando a avó, puxando o vovô e puxando o rabanete? O verde, ó. E aí, por último, quem é que ajuda a puxar o rabanete? O mais forte de todos? O rato, né? Que é esse vermelho aqui. Vamos ver se está certo? Vamos ver. Tossa aí, ó. Acertamos todos! Muito bem, né? Então, essa foi a ordem da história do grande rabanete, tá certo? Então, para a pró encerrar a aula, a pró quer, de novo, retomar com vocês o que é uma história de acumulação. É aquela história em que nós vamos repetindo os personagens, ou repetindo alguma situação, né? Ou repetindo algum fenômeno, né? Então, por exemplo, tem uma musiquinha do Castelo Ratibum, que é quando a pró era adolescente, né? Criança passava no Castelo Ratibum, que era a música do rato, né? Rato, meu querido, rato, eu não sou assim. Então, essa musiquinha, ela vai se repetindo também, né? Então, tem músicas de repetição, tem histórias de repetição, né? E essas histórias, essas músicas, são legais e importantes para você que está aprendendo a ler, aprendendo a escrever, porque isso vai te ajudar, né? Justamente, né? Quando você sabe de cor algo, você vai ler aquela informação e aquilo já vai te ajudar, né? Na aquisição da leitura e da escrita, né? Por isso que a pró trouxe para vocês essa história de repetição e a pró vai trazer outras, né? Então, fica ligadinho, fica ligadinho nas próximas aulas, porque a pró vai mostrar outras histórias de repetição. E se tiver alguma história de repetição que você gosta, né? Que a pró, na sua escola, já contou e que você ama essa história de repetição, coloca aí nos comentários, né? Uma coisa também que eu queria pedir a vocês era que vocês tentassem criar uma história de repetição, né? Se você tiver com dificuldade de escrever ainda, você pode fazer com desenhos e depois você pede ajuda a algum adulto para você escrever o texto. Então, você pode colocar aí, ó, alguma coisa acontecendo, né? E aí, os personagens se repetindo, né? Ou, como apareceu no texto também, a ideia da intensidade da repetição, né? Puxa que puxa, puxa que puxa, você pode também usar esse recurso, né? Usar as onomatopeias, né? Que é para representar o som que está acontecendo naquela história, né? E se aventure aí. A pró sempre fala isso, né? De vocês tentarem escrever, tentarem ler. Que é assim que vocês vão conseguir fazer as leituras de vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, a promo, tá bom? E eu espero que vocês, eu tenho certeza, na verdade, que vocês vão gostar da próxima história, né? Eu quero ver quem vai assistir a aula. Quem vai assistir a próxima aula? Então, eu espero vocês na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.